Fala investidores, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre o MXRF11, se não está mais valendo a pena porque eu parei de comprar ele, muita gente está me perguntando isso, porque o meu dividendo não aumenta no fundo MXRF11, então hoje eu vim conversar com vocês aqui como é que está o momento do fundo agora, se está valendo a pena comprar ou não. Let's go! Se você já está nessa jornada, assim como eu, de viver de renda passiva, deixa o seu like aí, sua avaliação é muito importante, se você não está ainda nessa jornada, está perdendo tempo, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa. Como vocês sabem, eu invisto no fundo imobiliário MXRF11, já tem quase um ano e seis meses, eu sempre vim comprando cota dele, até hoje, na verdade esse tempo atrás eu até comprei um pouquinho, eu vou explicar mais isso para vocês, mas eu não compro hoje na frequência e na quantidade que eu comprava uns quatro, cinco meses atrás. E muitos de vocês notaram que a minha escadinha de dividendo no fundo MXRF11 parou de crescer como ela crescia antigamente, né? Se fazer uma comparação, as minhas escadinhas de mês a mês do MXRF11 parou de ter uma diferença tão grande quanto tinha antigamente. Vocês notam isso, eu percebi em vários comentários, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui e também mostrar sobre um ponto que é bom a gente estar atento quanto às oportunidades, que a gente às vezes fica focado em um único ativo e não consegue olhar o todo assim, e perceber que tem outras oportunidades melhores naquele momento do que aquele ativo que você está só focado nele. Vou mostrar o quanto eu tenho investido no MXRF hoje. Vou clicar aqui em fundos imobiliários, a gente consegue ver que hoje eu tenho aqui, ó, 39 mil em fundos imobiliários. Mas descendo aqui, ó, no MXRF11, se a gente clicar nele, eu tenho 4.383,99 centavos, totalizando aqui uma quantidade de 407 cotas do MXRF11. Vocês conseguem ver aqui que o meu custo médio é R$9,88, ou seja, minha média ficou nesse patamar aqui de R$9,88. Significa que às vezes eu cheguei a comprar esse fundo aqui a R$9,30, R$9,40 e hoje ele está aqui, na data de hoje, R$10,77. E por que eu estou falando sobre esse valor aqui agora? Justamente sobre oportunidade. Como vocês sabem, eu não invisto apenas em fundos imobiliários, eu diversifico a minha carteira, então eu enxergo diferentes ativos em diferentes momentos e vejo qual é a melhor oportunidade para mim. Atualmente, uma oportunidade que eu estou aproveitando bastante, como vocês já devem ter notado, é a queda do dólar. Muita gente me pergunta também, quando eu posto lá no Instagram, ó, o dólar caiu, se eu estou comprando. Eu já falei esse vídeo, toda vez que eu posto, 90% das vezes eu estou sempre comprando dólar. Hoje aqui está R$4,77 e aí eu compro dólar através da Nomad. Se você quiser comprar também através da Nomad, coloca lá o meu código APRENDA20, eles vão conseguir 2% de cashback, até no máximo lá, 20 dólares de cashback. E por que eu estou falando aqui o exemplo do dólar com a Nomad? É uma oportunidade que nós estamos tendo agora. Mesma coisa foi quando o fundo imobiliário estava aqui nesse patamar que eu falei para vocês, olha só, de R$9,88. Era uma oportunidade daquela época. Vai se repetir? Não sabemos. Porém, aqui na data de hoje, eu não estou mais comprando esse fundo. Vou mostrar aqui o dividendo que eu venho recebendo dele, como é que está a minha escadinha, se está mudando de um mês para outro. Vocês vão perceber aqui. E sim, eu ainda continuo comprando fundo, mas não na frequência que eu comprava e também não na quantidade que eu comprava. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, se a gente observar aqui o quanto eu venho recebendo no fundo, em julho aqui do ano passado eu recebi R$13, agosto R$17. E aí, vocês podem perceber que foi aumentando aqui, ó, mês após mês. R$18, R$24, R$33, R$37. Vocês podem ver que está tendo saltos bem consideráveis. E aí, a gente chega nesse mês aqui, ó, março, desse ano aqui, 2023, eu recebi R$44. E aí, no mês de abril, se vocês observarem aqui, eu recebi o mesmo valor. Isso significa que entre o mês aqui de março e maio, eu não comprei o MXRF11. Nenhuma cota. Já já eu falo porque eu não comprei nenhuma cota, mas se a gente for para maio aqui também, a gente pode observar que a mudança que teve aqui foi basicamente de R$1, de um mês para o outro. Em junho, também aqui, ó, se a gente observar, R$45 em maio. E em junho foi R$46, a mudança aqui de basicamente R$1 também. Então, vocês conseguem observar aqui que nos últimos três meses houve um aumento aqui do meu dividendo, porém, não foi um aumento considerável se comparado aos outros meses que tinham um aumento bem substancial. E agora, você deve estar se perguntando, Pô, a estratégia não é ir comprando todos os meses para aumentar a escada de dividendos? A resposta é sim, porém, sabendo escolher bem os fundos e os ativos. Porque, olha só, o fundo MXRF11, vou pegar o histórico dele aqui no Google, tá? Para a gente observar o gráfico do quanto custava a cota. Se a gente olhar aqui, no último mês ele teve um aumento, porque está subindo bastante, 2, ó, agora aqui está 2,38, até atualizou. Mas se a gente puxar aqui, seis meses, subiu também. Vamos colocar aqui cinco anos direto. Olha só que interessante, cinco anos atrás, 2018, estava R$9,70. E hoje aqui R$10,77. Basicamente aqui é 11% de aumento. Colocar aqui no gráfico máximo, a gente pode observar que a média do fundo é essa aqui, ó. Ele fica sempre nessa média aqui, entre R$9 e pouco, R$10. Se a gente olhar na média aqui, ele está acima do que ele costumava performar aqui nos últimos anos. Ou seja, ele está de fato um pouco mais caro do que o histórico dele. Isso não significa de forma alguma que o fundo é ruim, que ele não cresce. É um fundo de papel, vocês têm que estar atentos quanto a isso. Um fundo de papel, ele não vai ter uma valorização tão grande quanto um fundo imobiliário de tijolo. Porque tem lá o prédio físico. Isso aqui são dívidas imobiliárias. A gente está investindo em dívidas, uma empresa quer fazer uma construção, pega o dinheiro emprestado, constrói e depois vai pagando dividendos. Então, isso é uma dívida imobiliária. Então, você não vai ver o fundo MXRF11 tendo uma valorização super alta se comparado a um HGLG ou, sei lá, um ALZR também. Se a gente observar aqui no investidor 10, o PVP dele está 1,07. Ou seja, está acima do que realmente vale comprar. Mas eu continuo comprando ele quando sobra algum valorzinho na minha conta. Eu comprei esses meses aqui, esses dias também, comprei ele. Eu faço as minhas compras, compro os meus ativos XPML, ALZR. E aí, o que sobrar disso, se eu não conseguir comprar uma cota... Um exemplo do fundo HGLG, que está R$165,00. Se eu não conseguir comprar uma cota com o valor que sobrou, eu vou para outros fundos mais baratos. E, geralmente, sempre sobra o MXRF11, que é o que eu faço. Sobra R$30,00, R$40,00 na conta, eu vou e compro uma cota dele. Mas, neste momento aqui, na minha opinião, não é o melhor movimento que eu posso fazer na minha carteira. Porque tem outros fundos aqui que também estão com PVP acima do que realmente vale o ativo. Porém, a gente tem aqui outros, olha só. No caso aqui, o XPLG. Esse é um caso bem interessante, porque um tempo atrás... Na verdade, nem muito tempo atrás, coisa de duas, três semanas... Eu estava falando, olha, estou comprando o XPLG porque ele está ainda abaixo do seu valor patrimonial. Aí estava 0,92, 0,94, 0,96. Agora está 0,99. Quase encostando no preço, realmente, dele. Valor patrimonial. Mas, neste caso aqui, ele é um fundo de tijolo. Até faz mais sentido você comprar um pouco acima do PVP. Mesma coisa aqui, o KNRI. Eu falei a mesma coisa, estou comprando. Ele veio aumentando. Mesmo caso também no KNCR 0,97. Então, nesse caso aqui, dentro da minha carteira, eu tenho esses três fundos que estão abaixo do PVP. Por que eu iria comprar o MXRF11 se eu tenho esses três fundos na minha carteira que estão abaixo? Faz mais sentido eu comprar eles. E isso não significa que o MXRF11 tenha perdido seus fundamentos. Pelo contrário, ele ainda continua um fundo sendo muito bom. Paga um dividendo bem legal. Porém, nesse momento, tem ativos mais interessantes na minha carteira. Mas os meus aportes, nesses últimos vídeos, vocês viram, foi participar da subscrição do XPML, do HGLG também, do LZR. E também comprei aqui o XP LG11, que estava abaixo aqui do PVP. Mas isso não significa que eu nunca mais vá comprar o MXRF11. Eu tenho aqui, ó, 407 cotas dele. E toda vez que vai sobrando valorzinho, eu vou comprando. E também, se a gente acontecer de alguma outra oportunidade, de ele cair aqui para R$10,00, sei lá, R$10,20, R$10,30. Eu vou e faço as minhas compras aqui dele, aproveito essas oportunidades. Por isso que eu falo, a gente tem que estar aware, tem que estar ciente. Chegar um pouco para trás e ver como é que está o mercado. Quais ativos e classes de ativo a gente consegue observar e identificar oportunidade. No meu caso aqui, eu vi que o dólar está barato. Então, por isso, eu estou comprando. Mas, de forma alguma, eu deixo de olhar para os meus outros ativos aqui. Então, neste momento, o que está acontecendo é eu pegar o dividendo do MXRF11 e aportar em outro ativo que está mais barato, abaixo do seu PVP. Assim, eu continuo fazendo a minha bola de neve. E um ponto muito importante, eu nunca, nunca, até hoje aqui no canal, nunca peguei o meu dividendo, saquei e fui gastar. Eu sempre reinvesti ele. Então, a minha bolinha de neve está sempre crescendo aqui todos os meses. Mas, comenta aqui embaixo, eu quero saber de você. Você ainda está comprando o MXRF11 ou está fazendo igual a mim? Sobra um valorzinho na conta, você vai e compra ele. Comenta aqui embaixo, vocês curtiram o vídeo de verdade mesmo. Deixe seu like, sua avaliação é muito importante. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até a nossa liberdade financeira. Beleza? Eu estou medido demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí